Fode, 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 f Pode, pode, pode é a piroca de bigode Repola, 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 repola Repola, 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 repola Repola, repola, repola no meu cara Repola, 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 repola no meu caralho Vá bolé é vicar de quanto Pá bolé fica de quanto Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro, quatro O que é público e o que é mal? Carde 4 na cama, chapada o parede se revela piranha Carde 4 na cama, chapada o parede se revela piranha Tô afim de te penetrar, libera Fode, 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 f Pode, 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 pode Na piroca de bigode Repola no meu cara 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 Barulho é fico que mal Barulho é fico que mal Grande quarto na cama em quatro Paredes se revela piranha Grande quarto na cama em quatro Paredes se revela piranha Tô a fim de te penetrar, libera Legenda por Sônia Ruberti